Você tá se fazendo de coitada pras amigas Tá falando que eu sou o causador do fim desse amor Eu não sou o cara que todos imaginam Que eu não presto, que eu não te mereço, que eu sou o terror Mas eu sou o cara que você procura quando tá na carência Eu sou aquele que te satisfaz no amor Eu sou aquele que sabe fazer você pedir novamente Pra fazer aquele amor bem gostoso em nenhuma madrugada Pra fazer aquele amor bem gostoso em nenhuma madrugada Ei, olha nós aí de novo Vem fazer aquele amor bem gostoso Vem, vem com o Júnior Rocha, vem Você tá se fazendo de coitada pras amigas Tá falando que eu sou o causador do fim desse amor Que eu não sou o cara que todos imaginam Que eu não presto, que eu não te mereço, que eu sou o terror Mas eu sou o cara que você procura quando tá na carência Eu sou aquele que te satisfaz no amor Eu sou aquele que sabe fazer você pedir novamente Pra fazer aquele amor bem gostoso em nenhuma madrugada Pra fazer aquele amor bem gostoso em nenhuma madrugada Mas eu sou o cara que você procura quando tá na carência Eu sou aquele que te satisfaz no amor Eu sou aquele que sabe fazer você pedir novamente Pra fazer aquele amor bem gostoso em nenhuma madrugada Pra fazer aquele amor bem gostoso em nenhuma madrugada Tchau, tchau